Olá, a presidenta Dilma Rousseff lançou em Brasília o plano Brasil Medalhas 2016, que prevê investimentos em modalidades olímpicas e paralímpicas. Veja como foi a cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, assistiremos a vídeo institucional. A história olímpica do Brasil começa em 1920, na sua primeira participação nos Jogos e sua primeira medalha. Logo de cara, uma de ouro, com Guilherme Paraense no tiro. Depois disso, o brasileiro, sempre apaixonado por esportes, viu surgirem atletas vitoriosos, heróis nacionais. Enquanto o país inteiro apoiou, vibrou, chorou e se emocionou, nós lutamos, saltamos, nadamos, corremos, navegamos e chegamos. Chegamos a um lugar de destaque, mas agora vamos além. Buscar milésimos de segundos a menos, centímetros a mais. Aquele resultado que deixamos escapar por pouco. O ciclo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio começa agora. Vamos colocar o nosso nome e o nome do nosso país para sempre na história das Olimpíadas e Paralímpiadas. Em 2016, nós vamos defender nossas conquistas com o Brasil inteiro do nosso lado. Governo Federal. Ouviremos a seguir as palavras do ministro de Estado do Esporte, Aldo Rebelo. Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, Senhora Ministra Gleice Hoffman, Senhor Presidente Nusman, Senhor Ministro Márcio Fortes, Presidente da APO, Senhor Presidente do Comitê Paralímpico, Andro Passos, Senhoras e Senhores Ministros de Estado, Senhoras e Senhores Senadoras e Senadores, Ministras e Ministros, Deputadas e Deputados, Senhoras e Senhores Atletas. Em primeiro lugar, abraçar carinhosamente cada uma e cada um das atletas e dos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos de Londres. Dizer que a dedicação, a disciplina, a entrega, o espírito patriótico com que vocês se dedicaram a representar o nosso país e o nosso povo nos encheram de orgulho. E sei e testemunhei o que cada uma e cada um de vocês sentiam e expressavam toda vez que a bandeira do Brasil ou que o nome do Brasil era anunciado no pódio de cada competição. Sei que aqueles que não alcançaram a medalha e o pódio fizeram o mais elevado esforço. Deram, para usar a expressão que eu vi, e, muitas vezes, o melhor de si para representar o esforço do nosso país e a representação olímpica e paralímpica brasileira em Londres. Nós somos profundamente reconhecidos por esse esforço. Nós temos a mais profunda consciência de que, em Londres, estávamos representados por aquelas e por aqueles que o Brasil tinha de melhor. De melhor em superação, em disciplina, em dedicação e em espírito esportivo. como parte desse reconhecimento, desse preito de admiração e de carinho pelo esforço que vocês fizeram. O governo preparou o que nós denominamos de Plano Brasil Medaias. que incorpora ao esforço ordinário que já tem sido realizado pelo governo, junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, junto a todas as confederações e aos clubes que ajudam a preparar o esporte de alto rendimento no Brasil. aquilo que nós já construímos com o Bolsa Atleta, aquilo que nós já construímos com a lei Agnello Piva, aquilo que nós já construímos com a lei de incentivo ao esporte. desde o ministro Agnello Queiroz, ao ministro Orlando Silva, ao esforço que temos partilhado com o COBE e as confederações no financiamento de competições para melhorar o rendimento das nossas atletas e dos nossos atletas. Além desse esforço, nós apresentamos esse plano Brasil Medalhas para adicionar ao que já é feito algo que nos ajude a preparar o Brasil para as Olimpíadas e a Paralimpíadas de 2016, que compatibilize o Brasil como país sede, o país anfitrião, o país que acolhe os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com o quadro de medalhas que nós queremos que melhore até 2016. Portanto, vamos passar aos números, objetivos e netas. Nós projetamos o Brasil entre os dez primeiros colocados nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros países nos Jogos Paraolímpicos. Pode passar. Nós distribuímos esse esforço em duas categorias. uma que obedece ao propósito do crescimento intensivo, ou seja, ampliar as medalhas nas modalidades nas quais nós já alcançamos com uma regularidade maior ou menor medalhas em Jogos Olímpicos. E o crescimento extensivo é sem perder o foco nas modalidades onde buscaremos o crescimento intensivo, ou seja, a ampliação do número de medalhas, melhorando aquilo onde já temos desempenho razoável ou bom, também alcançar aquelas modalidades onde podemos com algum esforço também abrir perspectiva da conquista de medalhas. Próximo. Essas são as modalidades onde o Brasil de alguma forma ou alcançou medalhas olímpicas ou tem presença entre os dez primeiros colocados em competições internacionais. E essas são as modalidades onde nós ainda temos dificuldades, mas as Olimpíadas de 2016 do Brasil abrem a possibilidade, abrem os horizontes e nos desafiam a também valorizar e procurar fazer um esforço para que dessas modalidades também nós possamos alcançar alguma medalha. Porque examinando estatisticamente os países que obtêm ou obtiveram melhor colocação nos Jogos Olímpicos, todos eles ultrapassaram a conquista de medalhas em mais de dez modalidades. Ou seja, quando o país encolhe o número de modalidades nas quais alcança medalha, a tendência estatística é que o número de medalhas tenda a uma redução. Próximo. Modalidades paraolímpicas. São essas onde o Brasil já tem um desempenho razoável ou muito bom e que nós também teremos como foco para a preparação de 2016 e as outras modalidades e categorias onde nós vamos buscar também melhorar o nosso desempenho, valorizar as atletas e os atletas para tentarmos também alcançar medalhas em 2016. Pode passar. Pode passar. É evidente que além dos recursos já ordinariamente, já usualmente destinados ao esporte e particularmente ao esporte de alto rendimento, o plano medalhas, o plano Brasil medalhas representa um recurso extraordinário de um bilhão de reais para os próximos quatro anos, já presentes e assegurados no orçamento de 2013 até 2016, além de um bilhão e meio de reais que regularmente já estavam destinados ao esporte de alto rendimento. Então, nós teríamos um bilhão no plano, com mais um bilhão e meio, dois bilhões e meio distribuídos dessa forma, 690 milhões diretamente desses recursos extras no apoio às atletas e aos atletas e mais 310 milhões na construção, reforma e aparelhamento de centros de treinamentos em todo o Brasil. Próximo. Para o apoio direto ao atleta, nós teremos essa bolsa, pódio, ou seja, atletas com colocação entre os 20 melhores individual ou por equipe do mundo, com até 15 mil reais, isso é além do bolsa atleta, criou-se essa categoria de bolsa pódio, o bolsa técnico para até 10 mil reais, o bolsa técnico é a bolsa destinada a proteger a atleta e o atleta ou a sua equipe com o acompanhamento de um técnico, o acompanhamento de um fisioterapeuta, acompanhamento de nutricionista, acompanhamento de psicólogo, para que, assim, além da bolsa destinada à manutenção do atleta, haja também a presença dessa equipe multidisciplinar formada por um técnico e por mais um, dois ou três desses outros profissionais, assistindo diretamente o atleta individual ou a equipe no tempo e pelo período necessário para assegurar a competitividade na preparação e na formação desses atletas. Além, não, ainda não terminei, lá do outro lado, pode voltar um pouquinho. Tem 20 mil para equipamento, ou seja, nós vamos projetar quanto de equipamento, material esportivo o atleta precisa para se preparar, se ele vai treinar boxe, ele tem que treinar com as luvas com as quais ele vai competir, se ele vai no judô, o tatame vai ser o tatame no qual ele vai competir, se ele na ginástica as argolas atrave o cavalo como os da competição. Bem, e o mais os atletas e os técnicos vão saber mais do que eu. Bem, e, além disso, custos com diárias e passagens. Nós temos casos de atletas que não figuram na classificação ou no ranking, como também pode ser dito, atropelando o português, na classificação, eles não figuram, por quê? Porque, simplesmente, muitas vezes, não tem uma passagem para competir. E, se o atleta não participa da competição, ele não tem como ser avaliado, ele não tem como fazer o número, ele não tem como ser classificado. E, muitas vezes, um atleta que pode, se participar da competição, obter uma classificação, muito boa, ele fica fora, simplesmente, porque, no estado dele, onde ele estava, não reuniu as condições para se deslocar, para obter uma passagem. Eu vi depoimento de... Hoje, é deputado, nosso companheiro pugilista da Bahia, o Popó, o Popó diz, de uma vez, eu dormi na rodoviária, vim de Salvador para São Paulo de ônibus e, para esperar o avião no outro dia, dormi na rodoviária, porque, nem para pagar uma pensão, eu tinha dinheiro. Então, eu acho que isso nós precisamos, de fato, resolver, e é com o custo de áreas e passagens. Próximo. Apoio à construção, reforma, operação de 22 centros de treinamentos distribuídos por todas as regiões do Brasil. Por que construção? Porque, em alguns casos, como no esporte paraolímpico, nós vamos construir, que está o melhor centro paraolímpico do mundo. Não é, doutor Andrés? Vamos construir. Vamos construir. Já conversamos em Londres e a presidente Dilma autorizou o anúncio de que nós vamos construir esse grande, belo e excelente centro paraolímpico, para o esporte paraolímpico do Brasil. Nós vamos dar conta disso. Nós vamos terminar de construir centros de excelência que já estão em construção. Vamos recuperar e dar finalidade de alto rendimento a centros como o de Manaus, que é uma maravilha, muito bem feito, muito bem construído, mas que precisa ser reformado para se transformar também em uma referência para os esportes olímpicos. Nós vamos levar em conta a nacionalização dos Jogos Olímpicos. Nós não podemos ter no Brasil o maior acontecimento olímpico e esportivo do planeta sem gerar benefícios para todas as regiões, sem ser fator de desenvolvimento do esporte e redução das desigualdades regionais no Brasil, inclusive as desigualdades regionais que acompanham também o esporte no Brasil. Seleção dos centros em conjunto com as confederações nacionais, com os clubes, com o Comitê Olímpico e com o Comitê Paralímpico. Nada será realizado, feito pelo governo o imposto aos atletas e às atletas, às confederações, às federações, aos clubes. Nós faremos isso em comum acordo, obedecendo naturalmente a uma orientação que nós recebemos da presidente, mas que não está em conflito com os objetivos gerais. dos recursos que nós vamos destinar ao plano Medaias, dois terços serão recursos do orçamento, recursos diretamente do governo, e os outros recursos públicos, em um terço, serão recursos públicos das empresas estatais, que destinarão, além do que já destinam aos esportes olímpicos e paralímpicos, além, extraordinariamente, apoio, no caso do Banco do Brasil, vela, vôlei de praia, vôlei e pentátilo moderno. Está contemplado, Iane? Muito bem. Banco do Brasil e Correios, o handball, que fez uma bela trajetória na Olimpíada, mas não esperávamos nos encontrar com a tricampeã olímpica logo depois da fase de classificação, mas as meninas do handball merecem aqui o nosso abraço carinhoso e especial. Terão apoio do Banco do Brasil e dos Correios. O BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, apoiará o triátilo. O BNDES apoiará Canoagem e Pisma, Petrobras, Boxes e Taekwondo. A Caixa apoiará atletismo, ciclismo, BMX, futebol feminino, ginástica, lutas, modalidades paraolímpicas e tira esportiva, os Correios, natação, águas abertas, acho que são as maratonas, aquáticas, o tênis, o basquete e o judô. No caso da Eletrobras, basquete e Infraera e Petrobras, judô, com recursos extraordinários. aqui, como estão todos presentes, fazer aqui o agradecimento, a boa vontade, ao espírito público e esportivo dos dirigentes e das dirigentes das empresas públicas do Brasil, que acompanharam esse desafio sem qualquer tipo de objeção. Governança e próximos passos, a gestão integrada desses recursos pelo Ministério do Esporte, pelas confederações, pelo Comitê Olímpico, Parolímpico e pelas empresas estatais. O apoio ao aprimoramento da gestão das confederações, profissionalização, metas, as reuniões com as confederações e entes públicos, até, já foram feitas algumas, mas até 12 de outubro elas estarão concluídas, a entrega do plano esportivo e de investimento pelas confederações e entes públicos ao Ministério até novembro de 2012, a aprovação do plano esportivo e de investimento pelo Ministério do Esporte até dezembro de 2012 e a formalização de convênios com as confederações e entes públicos e inscrições dos atletas entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013. Esse plano já foi construído em boa medida, ouvindo-se as confederações, o comitê olímpico, o comitê paraolímpico, ou seja, nada está sendo realizado ou feito sem consulta e sem os cuidados que a elaboração de tal plano merece. Encerrou aí? Então, também vou encerrar dizendo mais duas ou três coisas sobre a questão da preparação dos Jogos Olímpicos. primeiro destacar o apoio e o entusiasmo, que não seria possível naturalmente sem isso, da nossa presidente em torno dos atletas e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. tudo o que foi feito recebeu a orientação e o apoio e o estímulo da presidente Dilma e acho que nós precisamos fazer esse reconhecimento e esse agradecimento. Hoje, aqui, além desse plano, também será divulgada a criação de um comitê semelhante ao que nós temos para a preparação da Copa do Mundo, que reunirá os órgãos do governo federal, os órgãos da União, no sentido de agilizar, antecipar soluções e problemas, que é o Geo... Geolimpíadas, é o Gecópias, é o Geolimpíadas, é o Gecópias, Geolimpíadas. Esse grupo executivo reunirá os ministérios sob a coordenação do Ministério do Esporte para agilizar, para ajudar o doutor Márcio Fortes, que tem uma enorme responsabilidade, que é a responsabilidade somada do município do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e da União, e nós ofereceremos, naturalmente, ao doutor Márcio toda a agilidade de que ele precisa para conduzir como autoridade pública, olímpica, do Brasil, essa enorme responsabilidade. Além disso, nós também concebemos e já estamos trabalhando na realização de uma competição de atletas escolares, do atletismo escolar, para reunir milhões de jovens atletas, uma espécie de Olimpíada escolar para o atletismo que ajude a difundir, a massificar, a universalizar, a partir do atletismo, do salto e da velocidade, a prática do atletismo no Brasil. bem, deixei de anunciar alguma coisa aqui, Luiz Fernandes, Leice, faltou alguma coisa? Faltou não? Então, muito bem, mais uma vez, eu gostaria de citar aqui o nome de cada atleta que participou desse esforço em Londres. Não é possível pelo tempo que dispõe, mas gostaria de fazê-lo em nome de duas criaturas que aqui estão presentes. Nosso atleta paraolímpico, Daniel Dias. Obrigado. Você nos representou à altura. o Brasil e o nosso povo tiveram no seu desempenho, no seu esforço e nas suas vitórias uma representação à altura dos nossos sonhos e das nossas esperanças, daquilo que nós já fizemos e daquilo que nós seremos capazes de fazer. Então, Daniel, muito obrigado. E queria em nome das atletas em geral e dos atletas e das atletas olímpicas aqui abraçar a nossa companheira Sara Menezes. Muito obrigado, Sara. você expressa também aquilo que tenho dito sobre preparação de Copa e Olimpíadas. O Brasil tem muito orgulho em organizar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O Brasil tem consciência da enorme responsabilidade que pesa sobre nossos frágeis ombros para colocar de pé esses dois eventos universais. sociais. É do que se fala no mundo, é o que o mundo espera. Os dois maiores acontecimentos do planeta sucessivamente no Brasil. Nós temos noção dessa responsabilidade, nós temos orgulho dessa responsabilidade e nós seremos capazes de responder pela honra que nos coube. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho dito que, embora nos honre muito a organização dos Jogos Olímpicos, que, embora nos honre muito a organização da Copa do Mundo, não são e nem serão nem os mais importantes e nem os mais difíceis desafios que a construção do Brasil tem enfrentado. E, por essa razão, nós temos consciência de que, com muito trabalho, nós daremos conta dos dois desafios e depositamos a esperança na questão das medalhas nessa geração vitoriosa e na geração que vai se renovando. Muito obrigado. Portaria que estabelece as fases do pleito, os procedimentos de inscrição, os critérios para indicação de eventos esportivos e regras para concessão da Bolsa Atleta. Será assinado agora termo de compromisso que tem por objetivo unir esforços para o atendimento das metas propostas no Plano Brasil Medalhas 2016. Juntamente com o Ministro de Estado do Esporte, convidamos a assinar o referido termo de compromisso às seguintes autoridades. Alexandre Abreu, Vice-Presidente do Banco do Brasil. Ari Joel Abreu Lanzarim, Presidente do Banco do Nordeste. Roberto Zurli Machado, Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Jorge Hereda, Presidente da Caixa Econômica Federal. José da Costa Carvalho Neto, Presidente da Eletrobras. Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Gustavo Duvalli, Presidente da Infraero. José Eduardo Dutra, Diretor Corporativo e de Serviços da Petrobras. Para uso da palavra, nesse momento, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman. Excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor ministro de Estado e Esporte, Aulo Rebelo. Excelentíssima senhora ministra, chefe da Casa Cílio Gleisi, Hoffman. Excelentíssimas e excelentíssimos senhores e senhores ministros. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. Excelentíssimo, excelentíssimo deputados federais. Excelentíssimo senhor presidente da Autoridade Pública, Olimpo e ministro Marcio Fortes. Meu companheiro e colega, presidente do Comitê para o Olímpico Brasileiro, Andrew Parsons. Meus colegas, presidentes das confederações brasileiras, membros de todo o Ministério do Esporte, dos demais ministérios e empresas estatais, do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê para o Olímpico Brasileiro, autoridades civis e militares. eu queria agora deixar o meu carinhoso agradecimento, beijo, cumprimentos e de toda emoção às atletas, aos atletas olímpicos e paraolímpicos. A construção de tudo que nós assistimos agora, e eu vou falar em seguida, tem como o fulcro principal, da mesma forma que os Jogos Olímpicos e paraolímpicos, o atleta. A razão de ser é de vocês, de vocês atletas, e para vocês é que está sendo construído todo um novo país esportivo e abrindo as portas à juventude brasileira em todos os estados brasileiros, como aqui o ministro Aldo, ele ficou, deixou claro na sua apresentação. Eu queria dizer a vocês da minha enorme emoção em tantos momentos gloriosos que aconteceram em ambos os Jogos e que muitas das vezes eu fiquei com lágrimas nos olhos ao ver a bandeira do Brasil, independente da cor da medalha, de ouro, de prata e de bronze. Vocês deram ao povo brasileiro uma enorme alegria e uma honra muito grande. Eu queria, presidenta, lhe dizer, deixar o meu agradecimento, o agradecimento em nome de todo esporte. Esse projeto é genial, ele é sensacional, ele muda a imagem e a construção do esporte brasileiro. Ele muda, e eu tenho certeza que ele servirá como também um exemplo ao mundo do compromisso do governo brasileiro com os atletas e com o esporte. da mesma forma, eu queria dizer que, como disse o ministro Aldo Rebello, nós trabalhamos juntos, trabalhamos juntos na construção de todo o conceito e das ideias. E deixar o agradecimento ao Ministério do Esporte, ao ministro Aldo, pela sua, eu vou dizer, o senhor vai me permitir, pela sua eloquência, pelas suas colocações e pela maneira aberta como tem tratado e trazido o esporte em nosso país. E a todos que aqui estão, que têm colaborado, ministras e ministros, senadores e senadores, deputados e deputados, acima de tudo, presidente das confederações brasileiras. E nós, meu companheiro André, vai falar também, mas eu queria dizer de que hoje é um dia histórico para o país. E ao encerrar, presidente, eu vou renovar os meus agradecimentos à sua dedicação, à sua visão pelo esporte e de que nós estamos caminhando para termos atletas em condições e podemos organizar também os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com o meu desejo de todos. Muito obrigado, presidenta, meu carinhoso agradecimento. Obrigado. A seguir, ouviremos as palavras do presidente do Comitê Paralímpico brasileiro, Andrew Parsons. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, Excelentíssima ministra da Casa Civil, Glaze Hoffman, ministro Aldo Rebelo, ministro Márcio Fortes, presidente da Autoridade Pública Olímpica e Paralímpica, amigo, colega, presidente do COAB e do Comitê Organizador Rio 2016, Carlos Arthur Nuzma, autoridades, já foram bastante saudadas, eu vou saudar os atletas olímpicos, parabéns, enquanto vocês estavam em Londres, nós nos preparando da delegação para a Olímpica, vibrávamos por vocês na televisão, existe uma grande bobagem de pensar que nós competimos com o Brasil Olímpico, de forma nenhuma, somos todos brasileiros e queremos que vocês brilhem cada dia a mais. Quero saudar os presidentes das confederações paralímpicas brasileiras, que foram irresponsáveis o suficiente para eleger um presidente que, aos 32 anos de idade, imaginou sonhar que o Brasil poderia ter sido a sétima potência paralímpica, e seguimos juntos, remando na mesma direção, e hoje, esse sétimo lugar, com 21 medalhas de ouro, se tornou realidade. Isso se deve ao trabalho de vocês, sem dúvida nenhuma. e deixei por último aqueles que, para mim, hoje, não poderiam deixar de ser os mais importantes, que são os atletas paralímpicos do Brasil. Vocês são a razão de todo o nosso trabalho diário, dia e outurno, 24 horas por dia, sete vezes por semana. Contribuir para o crescimento de vocês, contribuir para que vocês tenham marcado a história do nosso país com o resultado que alcançamos juntos em Londres, não tem preço. se eu estiver sonhando, ainda mais por ter ouvido o plano audacioso do nosso ministro Aldo, por favor, não me belisquem, porque é o melhor sonho da vida de um dirigente esportivo. Eu queria fazer um destaque especial, o Daniel já foi mencionado, mas eu queria fazer uma menção especial ao Alain Fonteles, porque eu acredito... porque eu acho que a prova do Alain dos 200 metros, ela é uma metáfora da vida da pessoa com deficiência. E eu explico o porquê. Estávamos lá no estádio Olímpico e Paralímpico de Londres, e na linha de partida da prova dos 200, todos os atletas eram anunciados um por um, até que chegou a vez do Oscar Pistórios, que foi tratado de forma diferente, como se só ele importasse naquela linha de partida. No meu entender, na linha de partida de uma prova de atletismo ou na linha de partida da vida, nós somos todos iguais. pessoas com ou sem deficiência, negros, brancos, amarelos, árabes, judeus, cristãos, muçulmanos, homens e mulheres. Temos todos que ter as mesmas oportunidades. E naquele momento, o Alain não deve ter se dado conta, porque estava focado na sua prova, mas deu um sentimento, nós ficamos um pouco irritados ali do lado de fora. Só se falavam em Oscar Pistórios. Mas não é um sentimento de brasileiro. Os outros seis atletas que estavam junto com o Alain e o Pistórios também não foram tratados de uma forma econômica. E durante a prova, eu acho que o Alain deu uma demonstração de que ele merecia aquele mesmo respeito, aquela mesma saudação, quando depois da curva, ele simplesmente atropelou o Oscar Pistórios e ganhando a medalha de ouro para o Brasil. O Oscar Pistórios sempre será um grande atleta. O que ele fez pelo esporte para o Olímpico não tem preço, não tem igual na sua luta para disputar os Jogos Olímpicos, mesmo sendo um atleta com deficiência. Mas o Alain, com a sua vitória, foi uma grande metáfora, porque a pessoa com deficiência, muitas vezes, não tem na linha de partida da vida as mesmas oportunidades. mas ele mostrou que, apesar de não ter tido o mesmo destaque, foi para cima, disse, eu estou aqui, venceu, e é isso que esses atletas para o Olímpico, como um todo, fazem, assumindo a sua deficiência, trabalhando a sua eficiência e partindo de ser, muitas vezes, a preocupação de suas famílias ao nascerem com alguma deficiência ou adquirirem a sua deficiência para se tornarem o que hoje eles são, o orgulho de um país inteiro chamado Brasil. mas uma vitória não se faz sozinho nela, e eu queria, muitos me perguntavam, Luzman, sobre o tamanho da nossa delegação, diminuiu de 188 atletas para 182, não é a maior delegação de todos os tempos, eu dizia, não, não é, mas é a melhor, e por ser a melhor, não só nos atletas, mas pelos treinadores, profissionais de educação física, classificadores, nutricionista, pessoal de apoio, não se faz um campeão sem esse apoio, como não se faz um campeão sem as parcerias, e aqui eu quero destacar a parceria fundamental do governo federal, a presidenta Dilma, que tem sido, sem dúvida nenhuma, o nosso maior parceiro. Toda a preparação das 18 modalidades nas quais nós participamos em Londres foi com recursos do Ministério do Esporte, a nossa aclimatação inédita em Mancha, com todas as modalidades, podendo, pela primeira vez, estarem no país dos jogos, se aclimatando com um nível técnico absolutamente semelhante ao dos jogos paralímpicos, também foi possível, graças aos recursos liberados pelo ministro Aldo Rebello para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Ministro Aldo, muito dessas medalhas conquistadas, um pedaço grande, pertence ao Ministério do Esporte, e pertence ao Governo Federal do Brasil. Presidente. Esse sonho que eu disse que eu não quero que me acordem continuou com esse plano anunciado pelo ministro Aldo, realmente um plano audacioso, construído a muitas mãos e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que nós possamos atingir os resultados que nós projetamos. Eu me preparava, ministro Aldo, para até dizer que talvez o quinto lugar que nós anunciamos lá atrás, em 2016, fosse muito difícil, porque a Austrália, que foi quinto colocado em Pequim e em Londres, saiu de 23 medalhas de ouro para 32 medalhas de ouro. Então, o nosso gap até o quinto lugar é maior. Eu me preparava, presidente Adilma, para dizer que, com as condições que tínhamos, o sétimo lugar, nós já esticamos tudo o que podíamos, nós tiramos tudo dos nossos atletas, das nossas confederações, do Comitê Paraná Brasileiro, e com as mesmas condições, nós não conseguiríamos dar esse salto para o quinto. Mas eu tenho certeza que, com esse plano anunciado hoje, nós podemos sim sonhar com o quinto lugar. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas esse plano, esse centro de treinamento paraolímpico que vamos construir juntos, ministro, e que é um sonho da comunidade paraolímpica, certamente vai fazer com que nós tenhamos condições de disputar com as grandes potências, porque na nossa frente agora só tem cachorro grande, presidente. Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Ucrânia, Rússia e Austrália. Não vai ser brincadeira, só cachorro grande. Mas nós somos brasileiros e, como dizia nosso ex-presidente Lula, não desistimos nunca e não vamos desistir jamais. Eu queria só agradecer mais uma vez o apoio, o apoio da Caixa Econômica Federal, que começou com um patrocínio em 2004 de um milhão de reais, esse ano chegou a 11 milhões de reais, loterias caixa que, presidente, apostaram, as loterias apostaram e ganharam e fizeram o Brasil paraolímpico inteiro ganhar e, sem dúvida nenhuma, o Brasil, o país como um todo, pessoas com essa deficiência ganharem muito com a vitória desses atletas paralímpicos. Queria agradecer a todos que auxiliaram e queria fazer um agradecimento especial nesse momento. Presidenta, nós entendemos que a senhora é a capitã de um grande time chamado Brasil. E, como capitã desse time, no futebol, você sempre posa, tem aquela foto da equipe que vai disputar uma final. Nós queríamos dar uma, presenteá-la, eu não sei onde estão, está aí atrás. queria que o nosso chefe da delegação brasileira, Dilson Alves da Rocha, internacionalmente conhecido como Tubiba, lhe desse, lhe presenteasse com a foto da delegação paralímpica, na Vila Paralímpica de Londres, uma equipe da qual, sem dúvida nenhuma, a senhora faz parte, é a capitã, é a craque do time, é quem distribui a bola para que eles ali possam marcar o gol. Um último agradecimento especial, se me permitem, eu gostaria de fazer para a minha família, a figura da minha mulher, Marcela, que está aqui na frente, e te dizer, te pedir desculpas pela ausência, pelo número de viagens excessivos nos últimos quatro anos, e te dar uma boa e uma má notícia. A má notícia é que as ausências vão continuar, e a boa notícia é que vai valer muito a pena para colocar esses brasileiros, esses cidadãos, esses atletas com deficiência no topo do pódio, no top 5 para o Olímpico Mundial. Muito obrigado. Aplausos. 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 Para uso da palavra agora, o medalhista dos Jogos Paralímpicos de Londres, Daniel Dias. Boa tarde, excelentíssima presidenta Dilma, e saudando a senhora, sauda a todos aqui presentes. Estou muito emocionado. Hoje foi algo que... Desculpa, eu estou virando para vocês aqui, só aqui. Mas, muito obrigado. Acho que é o momento de agradecer a todo o apoio e por acreditar em um atleta paralímpico. Foi algo que a gente sempre buscou e hoje a gente está alcançando isso. E como o presidente Andro disse, hoje a gente veio aqui para pedir um pouco, mas agora não precisa mais não. Já está tudo certo. e realmente esse Brasil medalhas, a gente precisava de investimento e está acontecendo. Então, em nome de todos os atletas, tanto paraolímpicos como olímpicos, se vocês me permitem, eu quero dizer o meu muito obrigado por acreditar em nós. Eu acho que essas seis medalhas são de todo o povo brasileiro. O meu muito obrigado realmente por acreditarem em nós e verem que a gente precisava de mais investimento para que mais medalhas viessem e a gente pudesse alcançar os nossos objetivos. E como capitã, então, já que o presidente falou, eu quero passar as medalhas para a senhora para que a gente possa pousar para mais uma foto e que a senhora se sinta abraçada, abraçada por todo esse povo brasileiro, por todo o atleta paralímpico brasileiro. Muito obrigado a todos. Obrigado. Aplausos Aplausos Ouviremos em seguida as palavras da medalhista olímpica Fabiana Alvim. Difícil isso aqui. Prefiro que fosse uma quadra de vôlei. excelentíssima é a presidenta Dilma Rousseff. Boa tarde. Vou colar do Daniel saudando a senhora e eu saldo a todos. Acho que todos aqui já agradeceram. Acho que não tem como inevitavelmente não estar feliz com esse momento. Acho que é um momento importante para todos nós. Saudar vocês todos que acho que hoje vocês são uma autoridade maior aqui. e como o Daniel já colocou vou falar em nome de atletas olímpicos e paraolímpicos já não sei se é paraolímpicos paraolímpicos eu não sei dizer mas estou falando por vocês também. Acho que o agradecimento é não só por ver esse apoio que foi dado até aqui as olimpíadas de Londres mas a gente quando conquista uma medalha ou quando a gente está defendendo as coisas do nosso país a gente se importa muito com a continuidade disso. Acho que a gente está vendo aqui um investimento de continuidade acho que de incentivo como o Daniel disse acho que a gente precisava realmente de mais apoio mais incentivo para que a gente conquiste esse tão sonhado objetivo do nosso ministro Aldo colocou que é estar entre os melhores mas pela continuidade acho que a continuidade nos deixa muito felizes e queria fazer uma sugestão já que todos foram feitos muitos agradecimentos em nome de todos muitos reivindicaram acho que o Daniel falou o momento de pedir a gente não tem que pedir mais nada realmente a gente sai daqui mais do que feliz mas já fui cobrada por alguns e queria deixar uma sugestão em nome de todos quem sabe a gente não tenha mais uma conquista em nome dos atletas que seria de repente uma aposentadoria por méritos acho que isso foi uma coisa muito estava tudo combinado mas foi uma reivindicação que eu acho que vale a pena colocar e falar acho que a gente não está pedindo nada a não ser um reconhecimento por todo o esforço que é feito a gente tem aqui não só atleta mas alguns ex-atletas que também conquistaram medalhas pelo nosso país essa medalha uma hora fica guardadinha lá no canto da nossa casa mas a gente dedica uma vida ao esporte dedica os dias passar mais tempo junto com os atletas do que com a nossa família acho que fui cobrada ali por reivindicar ou por sugerir na verdade de repente uma aposentadoria por méritos que é uma coisa que os atletas vêm falando olímpicos e paraolímpicos recebi muitos pedidos para que isso fosse falado espero que sirva como uma sugestão para todos e mais do que agradecer a gente está muito feliz por esse apoio por esse incentivo mas principalmente como o ministro disse feliz pela continuidade acho que a gente vai almejar coisas muito maiores muito mais desafiadoras e acho que o vôlei deu um exemplo muito importante de ser brasileiro e a gente tem muito orgulho de vestir essa camisa e representar a nossa pátria muito obrigada Nesse momento a senhora presidenta da república assina decreto que institui o comitê gestor dos jogos olímpicos e paraolímpicos de 2016 e decreto que disciplina novas categorias do programa bolsa atleta com a palavra a senhora presidenta da república meus caros Daniel Dias e Fabiana Alvim por meio de quem eu cumprimento todos os atletas brasileiros e equipe técnica queria cumprimentar aqui os ministros e as ministras de estado cumprimentando a ministra-chefe da casa civil Gleice Hoffman e o ministro do esporte Aldo Rabelo queria cumprimentar também o governador do distrito federal Agnello Queiroz o senador Aníbal Diniz o senhor Márcio Fortes presidente da autoridade pública olímpica queria cumprimentar o Carlos Arthur Nussman presidente do comitê olímpico brasileiro também cumprimentar o senhor Andriu Parsons presidente do comitê paraolímpico brasileiro senhores presidentes de empresas estatais parceiras do plano no Brasil medalhas senhoras e senhores jornalistas fotógrafos cinegrafistas essa cerimônia ela é em primeiro lugar uma celebração das vitórias do Brasil nos jogos olímpicos e nos jogos paraolímpicos de Londres o Brasil deve comemorar seus bons resultados no esporte também como comemora os bons resultados quando a gente vê 40 milhões de brasileiros indo para a classe média conquistas a gente tem sempre de celebrar porque como disse tanto o Daniel como a Fabiana as conquistas elas tem de nos impulsionar para ir além para continuar avançando e buscando novas metas por isso eu quero primeiro reconhecer a imensa importância da atuação de todos os atletas os paraolímpicos e os atletas olímpicos que foram a Londres reconhecer também a atuação e a importância para o Brasil daqueles que subiram nos pódios e também reconhecer que cada pessoa cada brasileiro e cada brasileira em relação ao desafio de vocês vocês podem ter certeza que os corações bateram junto a respiração se acelerou e houve uma imensa sensação de vitória e de orgulho quando vocês ganharam as medalhas essa sensação em alguns momentos ela é muito importante porque naquele momento o que nós sentimos é que vocês conseguiram e quando vocês conseguiram uma parte é como se nós todos tivéssemos conseguido essa a magia do esporte essa capacidade de nos unificar mesmo através da distância num momento muito especial em que todos nós fazemos aquilo que nos cabe que é torcer mas vocês fazem aquilo que é mais importante é nos dar a vitória e é uma vitória que tem importância seja ela a vitória da medalha de bronze da medalha de prata e obviamente da medalha de ouro seja também a vitória daqueles que faltou às vezes um segundo que faltou um pouquinho mais mas que a gente sabe que da próxima vez pode e vai ser diferente por isso hoje aqui nós estamos comemorando o desempenho a alegria e o orgulho que vocês nos jogos olímpicos e nos jogos paraolímpicos de Londres deram à população brasileira é isso que nós viemos primeiro agradecer de outra parte é reconhecer que o novo ciclo olímpico que se inicia agora tem em seu horizonte final os jogos olímpicos e os jogos paraolímpicos do Rio de Janeiro como sede dos jogos é muito justo que as nossas ambições a de vocês e as nossas e a do povo brasileiro sejam ainda maiores em termos de vitórias e de medalhas mas querer esperar e ambicionar ainda que sejam sentimentos e posturas absolutamente essenciais não garantem por si só as conquistas nós temos de acrescentar o verbo fazer e para isso é óbvio que o esforço individual a superação toda a capacidade de cada um de vocês tem de receber também o suporte o apoio do governo e do Estado brasileiro e da sociedade brasileira nós estamos aqui dizendo portanto que estamos que estamos conscientes que para que a gente possa dar um passo dar um salto e fazer um gol nós precisamos de ter uma ação deliberada sistemática e objetiva do governo por isso o desempenho do Brasil depende também do que nós formos capazes de construir de oportunidades para vocês tanto nós governo como a sociedade e a iniciativa privada o plano Brasil medalhas vai aprimorar o que nós consideramos essencial primeiro o apoio ao atleta diretamente ao atleta e isso é obtido através do bolsa pódio e do bolsa treinador entre outras coisas mas também é dando suporte de infraestrutura de tecnologia de respaldo através de centros de treinamento para aqueles que estão entre os 20 melhores atletas do mundo em suas modalidades o nosso objetivo é sem dúvida obter sim vitórias é de fato chegar ao maior número possível de medalhas então ao regulamentar o bolsa pódio e que é uma das modalidades do bolsa atleta e ao garantir que haja uma equipe técnica dando suporte aos atletas nas suas diferentes modalidades nós estamos apostando que um conjunto integrado de medidas é necessário para a preparação de atletas de alta performance nós estamos conscientes que isso é necessário e que o Brasil tem de dar passos no sentido de transformar isso numa prática sistemática nós também sabemos que depende da infraestrutura eu estive em Londres e vi as condições nas quais se se colocava a equipe olímpica brasileira eu não visitei aquela aquela aquele centro esportivo de forma completa mas eu eu tive uma noção dele e percebo claramente que é fundamental que o nosso país tenha centros de treinamento de alta qualidade se nós vamos construir reformar ampliar ou modernizar o certo é que nós vamos ofertar 22 centros de treinamento nos quais vocês terão suporte para treinar e levar a frente essa ambição que cada um de vocês tem dentro de si e que é uma ambição bendita porque ela de uma certa forma é a síntese da ambição de 194 milhões de brasileiros expressa em vocês eu tenho certeza que esse ato de hoje e esse um bilhão faz parte do início de um processo que vai mobilizar o Brasil no sentido de dar absoluto suporte aos seus atletas de alto rendimento tenho certeza que além das empresas públicas aqui presentes eu agradeço Banco do Brasil a Caixa a Petrobras a Eletrobras agradeço a Infraero aos Correios enfim a todas as empresas ao BNB a todas as empresas estatais que estão neste programa agradeço e acho que para elas é muito importante participar nesses programas tenho certeza que tem algumas empresas com certo ciúme da Caixa porque a Caixa em alguns casos saiu na frente vocês me desculpem essa constatação mas eu tenho eu tenho escutado algumas considerações a respeito então eu considero que é muito muito provável que essa mobilização seja acompanhada também por uma mobilização da iniciativa privada nós temos e todos nós sabemos uma boa estrutura nos esportes coletivos e sempre que eu assisto os nossos esportes coletivos eu fico me perguntando porque que não é cada um dos integrantes que ganha uma medalha eu sei que essa regra do jogo ela foi imposta um tempo atrás e que é assim mas eu considero que o Brasil tem de ter uma proposta de aumento de medalhas apostando também nos esportes individuais e é isso que também iremos fazer gostaria de dizer para vocês que nós temos ministro Aldo a ministra chefe da casa civil e todos que participam os ministros que participam dessa dessa questão que é lidar com a Olimpíada de 16 e assegurar que nós tenhamos as melhores condições possíveis e transformemos a Olimpíada de 2016 num momento especial desse país em que nós iremos dar um salto e nos transformar numa potência esportiva ou caminharmos em passos firmes para nos transformar nós temos uma preocupação que é nacionalizar esta Olimpíada nacionalizar esta Olimpíada é levá-la para o Nordeste para o Norte para o Sul para o Sudeste para o Centro-Oeste é também perceber que nós temos de cumprir um papel no sentido de afirmar a importância do esporte na formação da identidade desse país nós somos um país que tem uma grande capacidade esportiva sem sombra de dúvidas somos reconhecidos em vários esportes mas nós não temos ainda massificado esportes individuais daí porque eu queria dizer para vocês que além do Brasil medalhas nós estamos procurando um mecanismo similar a Olimpíada das Matemáticas que a Olimpíada da Matemática desse ano que passou levou 18 milhões e 700 mil alunos a disputar a Olimpíada da Matemática por que que é que nós não podemos ter uma Olimpíada do Atletismo uma Olimpíada de crianças e jovens que possam correr e saltar então juntos Ministério da Educação e Cultura coordenados pelo Ministério dos Esportes com a participação da Casa Civil e também com as Forças Armadas Brasileiras e eu tenho certeza as empresas públicas nós estamos organizando da mesma forma das Olimpíadas da Matemática da Olimpíada da Matemática nós estamos organizando também a a nossa Olimpíada Nacional de Atletismo para jovens para as escolas para todos os segmentos que vão poder florescer na próxima Olimpíada de 16 e na de 2020 e assim sucessivamente queria também dizer que nós sabemos que num país para se exercer plenamente a cidadania é importante que escolas equipamentos urbanos acessíveis equipamentos de esporte acessíveis são essenciais por isso nós estamos todos envolvidos no sentido de assegurar que em cada lugar do nosso país nós tenhamos condição de manter os atletas que surgirem neles tendo um treinamento adequado nesses lugares garantindo condições de vida decente para esse atleta a história que o ministro Aldo contou do Popó que não tinha onde dormir e dormir na rodoviária é um exemplo que nós queremos riscar da nossa história finalmente eu queria dizer que eu vou homenagear eu estava copiando alguns nomes que eu quero homenagear primeiro um técnico que eu tive a oportunidade de falar com ele no telefone quando nós ganhamos a medalha de ouro do vôlei feminino queria homenagear o José Roberto Guimarães o Nusma me garantiu que ele estava aí então onde é que ele está bom bom tem uma opção de gente que jura que viu bom além disso eu queria homenagear a Letícia porque a Letícia é técnica do vôlei de praia masculino queria também homenagear o Ramon Pereira do futebol 5 dos Jogos Paralímpicos ao homenagear esses três técnicos eu estou tentando homenagear um conceito que é o conceito de equipe nós sabemos que nesse processo de vitória é fundamental a equipe e o técnico tem um papel essencial daí porque eu homenageio acrescento também a a homenagem que todos já fizeram uma homenagem especial quer dizer eu queria reiterar que é a vitória do Alain contra o Pistórios não foi contra o Pistórios mas é assim que nós vivemos o Alain representa uma coisa muito importante que o André falou que é o fato de que ele provou não só né que é fundamental respeitar a igualdade de oportunidade no início da competição e da vida mas sobretudo o seguinte mesmo em alguns momentos em que parece que os vencedores tradicionais ganharam é possível derrotá-los e derrotar no bom sentido respeitando um grande atleta que é o Pistórios e o tamanho da sua conquista também se deve ao tamanho do Pistórios parabéns Alain em nosso nome está encerrada esta cerimônia você acompanhou a reapresentação do lançamento do plano Brasil Medalhas 2016 as medidas anunciadas pela presidenta da república Dilma Rousseff e pelo ministro do esporte Aldo Rebelo prevê investimentos em uma série de medidas para o desenvolvimento de modalidades olímpicas e paralímpicas para os Jogos do Rio de Janeiro também participaram da solenidade os presidentes do Comitê Olímpico Brasileiro Carlos Arthur Nusman e do Comitê Paralímpico Brasileiro Andrew Passius além de atletas medalhistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres em 2012 continue na NBR a TV do Governo Federal e Paralímpico Brasileiro e Paralímpico Brasileiro e Paralímpico Brasileiro e Paralímpico Brasileiro e Paralímpico Brasileiro